Pessoal, então veja que nós temos aqui duas lojas virtuais, né? Uma que a gente fez aqui toda ela mais manual, a outra aqui, então, que a gente usou, então, aqui a instalação automática. Então, isso aqui agora, o processo de instalação aqui das línguas, aqui exatamente o mesmo para ambos. Então, tudo aquilo que eu mostrei antes, pessoal, tu pode estar implementando aqui nesta nova aqui também sem problema nenhum, tá certo? Olha aqui, ó, agora eu vou vir aqui, só vou escolher, então, aqui o português, isso aqui para a minha, para a parte administrativa e para a parte do site, certo? Aqui, ó, vamos lá, beleza. E agora, simplesmente, eu vou copiar aqui na minha loja virtual aqui, a tradução aqui, a tradução do Virtue Marte. Então, isso aqui agora, vocês devem estar lembrados, eu vou copiar isso aqui lá para dentro, então, aqui na loja virtual 1, Administrator, Components, Virtue Marte, e aqui Languages, certo? E vou colar, vejo que aqui agora, nesse aqui, no Virtue Marte 1, aqui na loja virtual 1, eu só tenho inglês. Então, eu vou copiar aqui da mesma forma que eu fiz antes. Vocês vão ver, então, que eu já tenho aqui ele para português aqui também. Bem, então, deixa eu atualizar aqui, ó, já está aqui em português. E aqui, Virtue Marte aqui, também já no português. Ou seja, estou agora exatamente com a mesma situação, pessoal, de ambos aqui. Então, está exatamente igual aqui as minhas duas versões aqui. Eu vejo que comprar, ó, já está no português aqui, certo? Já está no português, então, agora fica mais fácil para a gente começar a trabalhar. Então, nós temos duas possibilidades daqui para frente. Ou podemos trabalhar com esse cara aqui, certo? Que está bem no zero, está certo? Na verdade, no zero não, ele está igual, porque tem elementos, tem produtos, tem categorias. Ou temos esse outro aqui, certo? Que também já tem elementos e tal, mas esse aqui está mais bonito. Então, acho até que vamos optar por trabalhar em cima deste cara aqui. Mas, na verdade, pessoal, tudo que a gente for fazer a partir de agora serve tanto para esse cara aqui, está certo? Para mim alterar algumas informações aqui dentro, como serve para este cara aqui. Então, na verdade, a ideia aqui é exatamente a mesma para ambos. É claro que esse cara aqui já está muito mais tchan, está muito mais bonito. Então, eu posso estar trabalhando em cima do que tem aqui, adaptando para que ele atenda às minhas necessidades, tá ok? Ou eu poderia estar fazendo esse cara aqui, que está bem mais simples, tem menos coisa para mim alterar, certo? Não está tão bonito aqui, certo? Então, eu posso estar trabalhando em cima desse aqui também. Na verdade, o que eu vou mostrar agora vai servir tanto faz para um ou para outro. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai estar fazendo todas essas mudanças aqui. Vamos realmente deixar um site completinho aqui para vocês funcionando aí. E, com certeza, isso vai agregar muito valor aí na sua vida, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau! Tchau!